E eu nunca achei que ia morar com o gordo Mas agora eu moro com o gordo Eu moro com o gordo Se você abrir a sua mente E ver o que tem dentro Vai levar um tempo pra realinhar Mas se você olhar Você vai encontrar Por cima do ombro Você sabe aquilo que disse Eu vou sempre te levantar Então se vira caralho Passou pra gostar? Eu não sou gordo